Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? Estão suaves? Estão tranquilos? Eu espero que sim, hein? Bom, rapaziada, vamos continuar aqui com a nossa série maravilhosa do mod Calamity, mano, para o episódio 47. E antes da gente seguir para os objetivos desse vídeo, vocês já estão ligados. Deixa aquele like, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações para saber quando sai vídeo novo. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo no final e não se esqueça, link aí na descrição do nosso Discord, valeu? Lembrando, rapaziada, link aí no comentário fixado e na descrição do LivePix, para se você quiser me ajudar a comprar um PC novo, porque o meu já está indo de caixote. Qualquer ajuda é bem-vinda, valeu? Bom, rapaziada, no último episódio a gente fez bastante coisa. Fizemos aqui a armadura de Demon Shade, cara, maravilhosa, a armadura mais forte do jogo até agora. Fechamos o nosso último acessório de Summoner. Fizemos muitas coisinhas e eu falei no último vídeo que ainda tem algumas coisinhas para fazer que a gente precisa resolver, né? A gente vai fazer essas coisas nesse vídeo, né? No vídeo passado eu falei que eu não queria que o vídeo fosse longo e tudo mais e ele acabou tendo 40 minutos de duração. Então esse aqui provavelmente não vai ser longo de verdade, cara, porque eu quero só fazer uns ajustes, fazer uns itens, incluindo aqui, ó, a esponja que eu tinha visto e tudo mais. A gente esqueceu de fazer ela ou a gente fez, eu nem lembro. Mas o foco aqui, cara, é as armas que está faltando a gente dropar também, né? O Alises, o Skeleton, do Brabo lá, dos Exomex, dropar aquela vigilância da menina, da Supreme Calamitas, fazer algumas outras armas e tudo mais, né? Então vamos para isso, sem enrolação, vamos começar essa parada. Eu tenho aqui 12 barras de Shadow Spec e dá para fazer dois itens, né? Vamos escolher aqui qual que a gente vai fazer. É baseado nisso, fica mais fácil a parada, né? A gente fez aqui o Temporal Umbrella, a gente fez... O que mais? A gente fez a Armadura de Monchês e a gente fez o Angelic Alliance, né? Eu quero fazer aqui, rapaziada, olha só. O Endogenesis, eu quero fazer. Inclusive, eu acho que já dá para fazer, não dá não? Endogenesis, já está aqui, já dá para fazer. Perfeito, fizemos, fizemos, fizemos. Vamos fazer o próximo Centauri também, vamos fazer. Nosso próximo, nosso último chicote, né? Dá 6.639 de dano por invocação, irmão. 50 Summon Tag Damage. Jesus, vamos fazer isso aqui. Vamos dar o reforje nos itens, né? Vamos lá, reforjezinho aqui no Goblin. Salve, Goblins, dá um. Próximo Centauri, vamos deixar ela lendária. Cara, eu estou com quase mil platinas, que loucura. Vamos testar esses dois, né? Vamos testar os dois. Vamos ver. O Endogenesis aqui é o quê? Ele usa 80 de mana. Você invoca uma Ascended, né? Tipo, uma construção de gelo acendido, ou algo do gênero, né? Você muda os modos de ataque dela, resumonando ou reusando o Steph. O primeiro modo são lasers que curvam e tudo mais, algo do gênero, né? O segundo modo, ele sacrifica os limps pra atirar projéteis que são teleguiados, né? O terceiro modo deixa... Nossa, o terceiro modo é mais agressivo, aparentemente. O quarto modo, melhor vendo, né? Porque lendo você não dá pra entender muito bem. A verdade é essa. Vamos ver. Primeiro modo aqui, ó. Peraí, usa quanto? Dez Minions? Eita, nóis. Tá. Olha aí. Que isso? Beleza, né? Show de bola. Vamos invocar aqui. Cara, 60... 60 mil de DPS. Tá bom, tá bom. 60 mil de DPS, ok. 70 ali com a parada, né? Vamos pro segundo modo. 100 mil de DPS. 120 mil de DPS. Ah, esse aqui parece ser o mais roubado, né? Ou não, né? Terceiro modo. Da dash, né? Parece ser o menos viável, talvez. Depende do alvo também, né? Quarto modo. Ah, esse é o que dá menos dano, mas eu imagino que esse aqui em área seja absurdo. Esse aqui em área, tá? Talvez, sei lá, contra o Exomex esse aqui seja o melhor. Mas esse aqui também bate muito em área e dá muito dano, né? Maravilha, cara. Maravilha. Já curti muito. Absurdo isso aqui, cara. Pô, mas tipo... 10 minions slots é bastante, né? Dá pra invocar aqui o menino Temporal Umbrella junto com ele. E o que mais que a gente tá usando é o Cosmic, né? O Cosmic precisa de 10 também. Não tem como invocar o de 2, né? A não ser que a gente invoque, tipo... Cosmic ou Endogênesis, né? O Cosmic ou Endogênesis. Bota fé? Assim, ó. Mas aí acaba tudo, né? Dá pra invocar só mais uma parada. Acho que aqui é o Endogênesis ou o Cosmic dependendo do contexto, né? Pô, mas com todo respeito é o Cosmic do Materialasa. O Endogênesis parece ser bem mais absurdo, né? Vamos testar agora o nosso Chicote. Vamos ver o que ele faz. Ele não diz nada na descrição, né? Diz que dá 50 de Summon Tag Damage. Invoca Planetas, algo do gênero. Vamos ver. E o pior que é isso mesmo. Ele joga um planeta, cara. Olha só. Mas parece bem simples, né? E ele é bem lento. Bem, bem lento. Bem lento. Tem um planeta que segue aqui, ó. Olha isso aqui. Que da hora. Oh. Deixa eu tirar aqui o... Olha. Ah, não. Ela joga vários planetas. Olha só. Vou dar papo de 20k um hit sem armadura. Com armadura... Dá 30. É, um Chicote bem lento, mas o dano dele é absurdo. Eu imagino com os Minions, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o DPS que eu vou dar aqui. É. 200 mil bateu ali. Com esse Chicote. Da hora. Ativar o modo Rage. E o modo da armadura aqui. Com a 500 mil DPS. Meio milhão de DPS, amigo. Não é possível. Ah, cara. Deixa eu ver se eu consigo hitar meio milhão de DPS só usando armadura e sem um Chicote. Deixa eu ver. Não, não, não. 300 mil. Batendo eu chego a 400 mil no modo... Ah, não. Bate meio milhão. Bate meio milhão, sim. Bateu por meio segundinho ali, mas bateu. Então é isso. Eu consigo bater meio milhão de DPS agora com esse Chicote aqui, meus manos. É isso que eu tenho a dizer sobre tudo isso. Meio milhão de DPS, meus amigos. Meio milhão. Mano, no modo Adrenalina, eu acho que é um milhão. Um milhãozinho de DPS eu bato? Será? Um milhão. Um cacazinho de DPS. Será? Com o modo Adrenalina? Talvez, né? Mas enfim. Minha Shadow Spec Bar acabou. E eu preciso de mais. Só que pra fazer mais... Eu não tenho... Ashes of Annihilation. Não, né? Eu não tenho. Então vamos ter que dar ele na Supreme Calamutra de novo, cara. Vamos ter que dar ele nela. Vamos dar ele logo nos dois? Na Supreme Calamutra e no Xomex, né? Logo de uma vez. Porque a gente aproveita tempo, né? Não fica enrolando tanto. Pô, não dá nem pra... A batalha nem começa direito, cara. Eu só tô esquivando dos projéteis até agora, tá ligado? Pô, cara. Os minions dela ficaram três segundos na fight e morreram. Eu não tô com o mapa aberto também pra saber onde é que ela tá, né? Tô trolando full aqui. Ai, ai. Nossa senhora, eu tomei a parada. Eu esqueci que... Eu esqueci que nesse... Contra Calamutras não é bom essa armadura, né? Não, não é boa. Porque essa armadura não me cura, né? Aqui tem que ser a de Auric mesmo. Contra Calamutras em específico é Auric. Lá. Foi de base. Foi de base. Então, pra galera que não entendeu por que eu usei Auric Armor no lugar de Monshade aqui contra Calamutras. Rapaziada, porque basicamente dano, horrores de damage não resolve nada contra Calamutras, né? Tipo assim... Como é que eu posso explicar isso de uma maneira muito simples? A fight contra Calamutras não é baseado na quantidade de dano que você dá a ela. É na quantidade de tempo que você resiste às partes da fight dela. Sacaram? Então, a Demon Shade aqui ela me dá um milhão de dano. Só que a Auric aqui ela me dá mais sustento pra eu continuar me rilando. E tem a parada da... daquela passiva de eu continuar vivo se eu ficar com o de vida e tudo mais, né? Então, como é uma fight de resistência não é uma fight de dano você vai ter que passar pelas fights pelas fases dela obrigatoriamente, independentemente? A resistência aqui é melhor, né? A armadura de Auric funciona melhor do que a de Demon Shade nesse caso. Só que no caso dos Exomex a de Demon Shade já é melhor porque quanto mais de dano vocês dão nos Exomex mais rápido acaba a fight. Bota-fé? Basicamente é isso. Dropou Vigilance Finalmente Finalmente Ó Deixa eu tirar a armadura Vou pegar a Digimon Shade no caso aqui Vigilance Peraí, eu não sei nem o que é, mano Cadê? Ah, é aqueles bichinhos que a menina invoca que a Calamita se invoca Entendi Toma então, toma então Toma, toma então Toma O DPS não é tão ótimo, né? Vale a pena usar ele em conjunção a outras coisas Mas aparentemente ele é melhor do que o Midnight Sambico, né? Dá 60 mil Teve um inscrito que falou que ele era melhor do que o Sambico, né? Tá dando 70k de DPS Todos Vamos ver o dano que o Sambico, tá? Vamos testar na prática Porque o Sambico é maravilhoso Não despreze o Sambico É, eles dão praticamente o mesmo dano, né? Praticamente o mesmo dano, na verdade Na verdade o Sambico ainda dá um pouquinho mais O Sambico não tocou 80 mil ali O Vigilância não tocou 80 mil Mas eu acho que como Unidade ou Vigilância talvez seja melhor mesmo Melhor do que o Midnight Ativar o Modo Supremo aqui do Buff da Armadura Olha o DPS Opa, 300 mili 300 mili de DPS Gostei Já foi de Base Wires Modo Adrenalina com o Buff da Armadura Opa Mão de DPS Ah Meio milhão de DPS Hum Thanatos ali foi de caixote Oxi Speed O Max Foram de caixote Fight durou quanto tempo aí pra quem Né? Tem que levar em consideração rapaziada o seguinte Cada um desses boss aí tem 3 milhões e meio de vida A fight durou uns 20 segundos 30 segundos Curti O Moner é uma classe ruim Tem gente que fala aí que é fraco Ah Tizinho Mas tá no final do jogo é a última armadura Sim, mas e aí? E aí? E nos outros períodos? Nos outros períodos? E o fato de eu ter dizimado o Yaron de primeira lá? E o fato de eu ter dizimado o Poltergast de primeira lá? E aí? E aí? Ah, porque o Summoner é fraco até no Calamity É Né? Meio milhão de DPS não parece muito fraco pra mim não Tem gente aí que fala, né? O Summon é Ele não é decente Ele é quase decente Será mesmo que ele é quase decente? Será? Dá pra fazer aqui o reforço do vórtice Já deixa pronto O que mais? Vamos fazer aqui a picareta Vamos fazer a picareta Como é que é o nome dela? Crystal Crusher Crystal Crusher Fiz aqui, show A gente vai precisar fazer mais o que aqui? Universo Splitter? Vamos fazer o Universo Splitter então Universo Splitter Já tá aqui, né? Faz essa parada Aí a gente faz aqui o Flamesteed Ring que é o último praticamente Depois a gente faz aqui o Profaned Soul Crystal que eu também tô curioso pra ver o que isso faz, né? É... Vamos ver o que o Universo Splitter faz Na moral Vamos ver o que Vamos ver o que essa picareta faz aqui também Tô com medo Eu tô achando que ela papo de quebra 227 blocos ao seu redor de uma vez, bota fé Aqui No meio da jungle, tá? Maravilha Meu Deus do céu Ué? Foi invocado uma abelha rainha aqui do nada Vamos tomar então Uma chicotada ela foi de base Ah, essa picareta ela não faz nada Tem que segurar? Às vezes tem que segurar o botão, né? Ah, maneiro Ah, ela é bem controlável, né? Nossa, mas ela é absurda, tá? Ah, mas é da hora É da hora É da hora É o que você espera de uma picareta absurda mesmo Full late game, né? Gostei, gostei, gostei Tem mais alguma coisinha nela? Ela tem mil por cento de força de picareta Ela quebra tudo Ah, tá, tá Right click pra você usar ela normalmente Com o botão direito aqui Se eu usar ela tranquilo Entendi Quebra tudo de um hit, né? Summona um campo de energia no cursor do mouse, beleza? Depois que esse campo é implodido começa a summonar vários pequenos feixes, né? São feixes Múltiplos feixes, né? Depois de alguns segundos passados um enorme laser aparece na posição do campo Esse efeito tem um cooldown Tentar usar esse item enquanto ele está em cooldown vai causar um pequeno circuito e dar dano em você, ok? É um artefato antigo de uma era anterior Está esperando pelo seu comando Essa é uma ideia terrível Mas não é seu de qualquer forma, certo? Vamos ver o que isso aqui faz Vou tirar Vou tirar de mão cheia pro Minion não atrapalhar né? Pro Demonzinho não atrapalhar Vamos lá Ainda tô com a mana aqui do peitoral O peitoral que me dá mana, né? Tá, vamos lá Vamos ver o DPS Sem armadura de Demon Shade Tá O campo é esse, ok? Meio milhão de DPS Meio milhão de DPS Bom, né? Porque tipo Eu não sei se ele suga os bichos ao redor do gênero Ah, eu tomo um circuito e tomo dano mesmo quando eu tento usar ele Vamos tentar usar Demon Shade agora com o buff de armadura Vamos ver o dano que dá Usei o buff da armadura Vocês viram que foi dois milhões de DPS, né? É Finalmente eu me tornei um deus nesse modo Dois milhões de DPS meus amigos Dois milhões de DPS Querem ver de novo? Eu mostro de novo Vou usar um pouquinho mais pra frente agora o buff porque o buff da armadura dá menos dano Vou usar com o modo Age pra ver se bate uns três milhões, né? Vamos usar Ele é tipo uma invocação Ele não é um Minion, né? Então se eu lançar aqui assim, ó Endogênesis com esse modo aqui Pode expor esse modo aqui Show Se eu invocar aqui o Temporal Umbrella Invocar aqui Metastasis Com dois Vigilances Com Perdition Colocar o Perdition nele Invocar o Universe Splitter Vamos ver o DPS que bate É isso mesmo Dois milhões e mil de DPS Eu quase bati três milhões Foi tipo Dois milhões e novecentos mil Algo do gênero, né? Eu virei uma máquina de guerra basicamente Agora não tem Não tem Aqui acabou, né? Aqui a gente abraçou o caos Não tem o que fazer, né? Aqui a gente abraçou a sacanagem, né? Eu vou ativar o modo Rage aqui, né? Por que não? Ativar o modo especial aqui também da armadura Ah, se bem que ele já foi para a segunda fase eu usei a armadura no modo errado Uma hora errada, né? Essa música do Devora era muito top E Devora Coitado, velho Coitado, velho Papo 10 Ele foi deslimado, velho Drop o Excelsus aí, meu guerreiro Lance a braba, vai Nossa Dropou lá em cima Cadê a bag? Tá aqui Excelsus, por favor De prima O que que custa, né? Veio mesmo Perfeito Perfeito Caraca, coitado o Devora, velho É o Devorador de Deus Se esse aí é o Devorador de Deus eu sou o quê, né? Vamos lá Flame Flame Steed Ring Aqui Show Vamos ver o que que isso aqui faz Mais itens Mais itens pra testar, né? Usa 200 de mana Ele dá 8 mil de dan Por invocação Summona uma Um mecha Controlável Colossal Você aperta com o botão direito Pra mostrar O painel de controle Do 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 mecha O painel tem 3 configurações Seleciona Seleciona usando os brackets Na UI Ok Cada bracket Tem 2 ou 3 Possibilidades de função Representadas por ícones circulares Meu Deus Isso aqui é o que? Vou ter que aprender engenharia? O que é isso aqui? O botão esquerdo É tipo uma Você transforma Você se transforma Um mecha No tamanho do player Mas Enfraquece as suas armas No botão direito É um jato, né? Um jato Um boost do jato Que é muito forte E garante Uma velocidade Maravilhosa De movimento O do topo É A arma, né? O arsenal Do mecha Quando você clica No ícone do topo Você escolhe Entre regicida Uma espada De energia E um rifle Vamos testar isso aqui Olha só Que da hora Ah, ele é afetado Pela minha corzinha Aqui, né? Caraca, que da hora, mano Quando eu aperto Com o botão esquerdo Eu só entro e saio Dela, né? Ok Entro e saio Do mecha Quando eu aperto Com o botão direito Aparece os brackets Aqui, né? Um que eu viro Isso aqui Ok Isso aqui é o que? Infinito? Como é que é Essa parada aqui? Ok, eu dou um dash Será que Isso aqui deve dar dano, né? Deixa eu testar Ele deve voar infinito, né? Provavelmente Provavelmente, é Mas deixa eu testar Aqui aquela paradinha Eu vou testar Uma coisa Uma coisa de cada vez Aqui, né? Deixa eu colocar Aqui a parada Beleza Aí eu clico aqui Eu viro isso aqui E Ah, tá Quando eu encosto Alguma superfície Pô Apertei com o botão errado Ó Na verdade Não dá dano, né? Como se fosse uma parada De movimentação mesmo Tá Esse aqui tá trancado Não sei porquê E tem esse aqui Que Eu altero Entre o modo Paradinhos e tudo mais Tá, mas como é que eu faço Pera aí Ah, tá Eu viro um mequinho aqui Olha só que da hora O problema, cara É que eu não sei como é que Eu não sei como é que Usar as armas dele Aliás, eu ainda não aprendi A usar as arminhas Pera aí Tem um rifle e tem a parada Se eu clicar aqui, ó Cara, será que eu preciso usar Uma arma de classe? Tipo, uma espada? Tipo assim? Olha aí Agora eu tô entendendo Eu não posso usar Eu tenho que usar Um outro aparado Olha o dano, velho Tenho que usar Uma outra parada, rapaziada Olha aí Nossa, o dano é muito alto 100 mil de DPS Entendi Ah, então deixa eu trocar Aqui agora Tá, aqui, ó Agora dá pra entender O que que tá acontecendo Então eu tenho que usar Qualquer outro tipo de arma Que não seja de summoner, né Então quer dizer Que é uma arma Independente de qual que seja Meu dano vai ser igual É, porque independente Da arma que eu esteja usando O dano vai ser do item, né E não da arma, né Autofed Nossa, é um item muito bem feito, velho Vamos ver o dano agora Toma, homem Um buff Jesus 400 mil de DPS Tá Meu Deus do céu, velho Temos mais uma coisa Pra fazer aqui Que é o Profaned Soul Crystal, né Vamos ver o que que isso aqui faz Precisa de um tal De Profaned Crucible Pra fazer Eu consigo fazer? Profaned Crucible Tá aqui Coloca ele aqui, então E já tá aqui O coisa Profaned Soul Ah, eu tô sem Divine Geode É, vamos ter que derrotar A Providence, é isso? Derrotar a Providence Então, inclusive, rapaziada A gente tem que derrotar A Providence De noite, né A gente tem que derrotar A Providence de noite Porque ela vai dropar A tinta lá, né E também é um desafio a mais, né Mas a gente pode fazer Isso nos episódios que vem, né Tá de boa Eu ainda planejo fazer Mais uns 3 ou 4 episódinhos Aqui, rapaziada Pra vocês Eu não tenho certeza, né Cara, em quanto tempo Será que ela morre, velho? Mano do céu E não muito, né Tadinha, meu Deus Tadinha, velho Tá aqui Profaned Soul Crystal Perfeito Vamos fazer E é isso Finalizamos A gente fez tudo Que a gente tinha Pra fazer com Shadow Spec, rapaziada Finalmente, né Olha só Um petzinho dela Que bonitinho Curti Pet de iluminação, né Da hora Lembrando, rapaziada Aqui, pra fazer Esse Profaned Soul Crystal Aqui Eu usei o O Soul Artifact Aqui, né Então eu acho Que é uma parada De Summoner mesmo Tá ligado Transforma você Em um emissário Da Deusa Profana Precisa De 10 Minions Lot Pra usar E quando usado Garante os seguintes Efeitos Todas as armas Que não são De Summoner São convertidos Em variações Poderosas De Summoner Que interessante Abaixo dos 50% De vida Vai Empoderar Os seguintes Ataques As coisas Seguintes Os ataques Seguintes Transforma Ataques Melee Em barreiras De lanças Transforma Ataques Mágicos Numa Fireball Que se espalha Uma poderosa Fireball Que se espalha Uma bola de fogo Por 100 de mana Por cast Transforma Os ataques A distância Em uma Chuva De bolas de fogo E meteoros Transforma Os ataques Rogue Em um Espiral Cristalino Mortal Vamos testar Esse aqui Rapaziada Vou equipar Aqui Equipar No lugar Da Shattered Community Por enquanto Olha Os outros Vem junto Também Que da hora Imagina que eles Viessem E eles me curam Da hora Vamos lá Então tudo Que não é Summoner Vira Summoner Deixa eu tirar A armadura Vou pegar Uma arma Que não é Summoner Olha só Me livre Isso aqui Da hora Vamos pegar Uma arma Mágica Agora Tem alguma arma Mágica Aqui Ataque A distância Olha só Uhul Toma Da hora Demais Isso aqui É baseado Na qualidade Do item Que você está Usando Imagina que não Skyglise Aqui por exemplo Ah mas usa Usa muita mana Mas é interessante Mas está dizendo Que é preso De 10 Minions Slots Não entendi Se eu tiver Menos de 10 Minions Slots Eu não consigo Usar Deixa eu ver Ah não Não serve Olha só Não dá Dano As paradas Ele não me cura Então eu tenho Que ter pelo menos 10 Minions Slots Para as coisas Começarem a funcionar Aparentemente Nem dá dano Que loucura Inclusive É não funciona Preciso de 10 Minions Slots Para funcionar Entendi Entendi Pô muito da hora Esses itens Cara Muito Muito maneiro Esses itens Esse é da hora Demais Também Me dá Um Minion Slot A mais Também Inclusive 4 milhões De DPS Ali acho Que sim 4 milhões De DPS Acho Eu fiz o teste Errado Inclusive Deixa eu retestar Eu tenho que usar A espada Isso Vamos lá Quase 4 milhões De DPS Acho que tá bom E é isso Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham curtido O vídeo Eu vou estar deixando Um salve especial Para quem é membro Aqui do canal Lembrando sempre Se você não é membro Aqui Dá uma olhada Na área de membros Tem vários benefícios Aqui para você Você me ajuda muito E ganha um espaço Especial Aqui nos finais Dos vídeos Para você Que é membro Muito obrigado Pelo apoio Lembrando Rapaziada Link aí na descrição E no comentário E no comentário fixado Do LivePix Para você Que quiser me ajudar Fazendo uma doação Para eu comprar Um PC novo Porque o meu Já tá indo de base Não tá muito bom Qualquer valor Me ajuda muito Valeu Deixa aquele like aí Se inscreve Clica no sininho Para ativar as notificações Para saber quando Sai vídeo novo Deixa aí nos comentários O que você achou Do vídeo E não se esqueça Link aí na descrição Do nosso Discord Valeu Tamo junto Rapaziada E noi Tsss